Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa conversa com o professor Sakamoto, já apresentado no bloco anterior, mentor, coaching, autor de mais de... Quantos livros no total? Cinco livros? Cinco livros. Autor de cinco livros e hoje a gente está batendo um papo com ele a respeito de empreendedor e empreendedorismo. Selecionamos algumas perguntas de outros empresários e empreendedores eu trouxe aqui para ele, para ele poder nos orientar, nos dar uma sugestão de negócio. Nessa parte a gente vai continuar falando sobre crise e também o relacionamento da crise com os nossos clientes e colaboradores. Próxima pergunta, como faço para manter os meus colaboradores motivados em momentos de crise? No momento de crise, nem sempre é fácil deixar motivado. mas é possível sim. Em primeiro lugar, se a pessoa tiver consciência da missão que a empresa desenvolve e cumpre plenamente e lógico que vai motivar também o funcionário a desenvolver aquilo com amor, com carinho, porque tem retorno. Embora esteja em crise. E também, como a grande missão da empresa, no caso, é a de fazer feliz os seus colaboradores, porque eles são exatamente as pessoas mais importantes da organização, além naturalmente dos patrimônios. cumprindo bem a parte que cabe à empresa de fazer feliz, procurar servir os próprios colaboradores, naturalmente eles estarão fidelizados, naturalmente, pela gratidão, por tudo que a empresa faz por ele. E também, com isso, vai criar condição para que ele também consiga cumprir a missão junto aos seus parceiros finais, os clientes, fazendo-o feliz também. E, consequentemente, com tudo isso, cria uma cadeia de fidelização. Esse é o ponto. Uma outra pergunta, já voltada, sobre a valorização do trabalho. Em épocas de crise, as pessoas, o mercado tende a procurar o que é mais barato, rever as suas despesas. E o empreendedor pergunta o seguinte, como fazer o cliente entender o valor do seu serviço, ou do meu serviço, em um mundo onde as pessoas só se preocupam com o valor do dinheiro, o valor monetário? É, tendência é acontecer isso também. Mas, sempre tem orientado os empresários, os gestores, a levar como princípio, três pontos principais. Em primeiro lugar, o atendimento realmente o melhor possível. Em segundo lugar, qualidade nos produtos ou serviços que oferece. E, terceiro, o valor a ser cobrado. Seria uma correspondência de tudo aquilo que ele consegue oferecer. Se nada ofereço, mesmo que cobre barato, é muito caro. E o mercado sinalizou que, hoje, realmente, não existe fidelização dos parceiros sinais, dos clientes, através de preço. Porque, se tiver um preço bom, ele vai comprar. Se não tiver, ele vai comprar em outro lugar. Mas, se tiver um bom atendimento, qualidade no produto, ou no serviço que oferece, não tem dúvida que, mesmo que tenha que pagar um pouco mais, ele, naturalmente, vai recorrer a essa empresa. Sempre. Melhorar a qualidade do servir. Qualidade dos produtos. E considerar sempre, né, que existe, por outro lado, a satisfação desses parceiros, desses clientes. Se não tiver essa felicidade, realmente é difícil. Na medida que oferece um bom produto, oferece um serviço de qualidade, e tendo o preço conveniente, equiparado com aquilo que oferece, não tem dúvida nenhuma que os clientes também ficarão felizes e serão fidelizados. Ok, muito obrigado. A gente está encerrando mais essa rodada de perguntas. Essa rodada um pouco mais curta. A gente falou sobre a crise, os colaboradores, num ambiente de crise. Muito obrigado. Desculpa, os clientes e colaboradores num ambiente de crise. Muito obrigado. Até o próximo bloco. Até mais.